Foi realizado no último domingo, dia 26, na localidade Angical, zona rural do município de Presidente Dutra, mais uma etapa do projeto de mãos dadas. O evento que teve início às 7 horas da manhã, na escola José Gomes Cabral. De mãos dadas, é idealizado pelo assessor especial do governo do estado do Maranhão, Ricardo Lucena. Foram realizados atendimentos médicos, além dos serviços de optometria, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapia, odontologia, zumba e ainda serviços como os do Conselho Tutelar. Também foram realizados mais de 197 atendimentos entre cortes de cabelos masculinos e femininos, escova e depilação facial e corporal, feito pelos profissionais do Centro Técnico Novo Estilo, que tem à frente a profissional Vivian Souza, enfermeira especialista em educação e estética, que fala da satisfação de participar de mais uma etapa do projeto. Você sabe que o bem-estar hoje é geral, não basta ser somente na questão da saúde interna, mas o físico também, a pessoa quer se olhar e se sentir bem. Então as pessoas entram de um jeito e saem muito felizes com o atendimento recebido. E mais uma vez a participação da Vivian. Sim, sempre, sempre juntos, de mãos dadas, realizando esse belo trabalho. De acordo com o vice-prefeito da cidade de Santa Filomena do Maranhão, Michel Brandão, que também estava participando como acadêmico de medicina, a ação social contou com a presença da população das comunidades. É algo muito gratificante poder participar e ajudar a população de nossa cidade. Estamos aqui com uma equipe multidisciplinar e essa é a intenção, poder trazer a população e ela poder ser atendida de várias formas, por vários profissionais, em um único lugar. O médico Dr. Walker Wagner, que já está à frente do projeto desde o início, diz que é gratificante participar e atender a população carente, que tanto precisa desses serviços. Pois é, então, com uma imensa satisfação que estou nessa nova edição, na quarta, né, participei das outras três, é muito gratificante. Vim descentralizar, tirar da cidade, vim no interior, vim na região, em volta da cidade, trazer vários serviços, não só o atendimento médico, como a parte de nutrição, a parte de fisioterapia, a parte de exames, que é importante, alguns exames rápidos, que é importante fazer, a parte de beleza. Isso é muito gratificante, uma iniciativa muito gratificante mesmo. Para a aposentada José Faciola, de 62 anos, moradora do povoado Pedro de Fogo, uma ação dessa natureza é bem-vinda, pois as comunidades necessitam e muito. Bom, porque aqui nunca veio essas coisas. Aqui só vem outras coisas, mas esse projeto de saúde para as pessoas, até agora não. Então foi muito gratificante. Foi, para mim foi. O voluntário Augusto Gomes, que veio de São Luís do Maranhão e está participando do projeto pela primeira vez, diz que atendeu a um convite do amigo Ricardo Lucena e fala da satisfação em participar. Eu acho muito interessante o projeto, até porque nós precisamos de mais vezes, né? São projetos como esse que agrega valor na cidade, né? Que agrega valor nas pessoas carentes, né? Eu vim de São Luís com a intenção de colaborar. E esse projeto, com a iniciativa e o convite que eu recebi do Ricardo, eu não tive dúvida, né? Quando o Ricardo me ligou, eu disse, não vou, porque eu acho interessante e a gente precisa fazer mais vezes isso, né? Eu acho que a população precisa disso. Quanto mais fizermos, mais benefícios a população vai ter. Nessa quarta edição do projeto de mãos dadas, a população contou com a carreta da mulher maranhense. A carreta da mulher maranhense tem as ações que alertam a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, assim como do câncer de colo do útero, além de exames preventivos e mamografia. São realizados testes rápidos para HIV, AIDS e hepatite B, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, rodas de conversa sobre prevenção do câncer do colo de útero e prevenção da violência doméstica. O idealizador do projeto de mãos dadas, Ricardo Lucena, fez um balanço das ações realizadas nessa quarta edição. Movido de muita emoção, de muito sentimento e de muita solidariedade, onde várias pessoas do povoado de Calde e adjacência passaram por aqui hoje, foram atendidos com afeto, com carinho, e a gente está fazendo a nossa parte, ajudando o próximo e que se todo mundo fizer um pouquinho da sua parte, com certeza nós teremos um mundo muito melhor. Ricardo Lucena aproveitou também para agradecer a todos os parceiros do projeto de mãos dadas, entre eles a deputada Ana Dugais e a imprensa. Nesta quarta edição, a gente queria agradecer primeiro a Deus, agradecer aos voluntários que nunca nos saltaram, a população que também está presente em todas as edições, agradecer a Secretaria de Estado da Mulher, a Secretaria Ana Dugais, que disponibilizou as carretas, agradecer aos parceiros da Prefeitura Municipal, que é a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, que disponibilizou o espaço, disponibilizou alguns profissionais, e agradecer aos usuários e à imprensa, que sempre nos prestigia também, e a toda a população de Presidente Dutra, que tem abraçado esse projeto. Muito obrigado. Esta é mais uma ação do projeto de mãos dadas, realizado em parceria com a Rede Intersetorial e Entidades do Município e do Estado do Maranhão. O evento, que custa-meiramente é realizado de dois em dois meses, já ajudou muito os presidutrenses.